Ingredientes selecionados, cuidado e muito amor são fundamentais para a produção de uma boa cerveja artesanal. É o que garante o Omar, cervejeiro há três anos. É a primeira vez que eu provei uma cerveja artesanal, uma cerveja de trigo. Eu achei ela totalmente diferente e eu comecei a pesquisar a respeito. E tinha um amigo meu que a avó dele já fazia cerveja há muito tempo atrás, com fermento de pão, enterrava a cerveja e tudo isso. E daí a gente foi pesquisar e bateu certo a oportunidade de vamos fazer uma cerveja? Vamos! A cerveja artesanal requer mais tempo na produção. São 30 dias para ficar pronta. Para começar, o malte é quebrado. Depois fica uma hora de molho na água a uma temperatura de 68 graus. Depois disso, os grãos são lavados e fervidos. Você adiciona o lúpulo, que é o que dá o amargor à cerveja. Só esse processo já leva em torno de cinco horas. Aí você resfria, porque dependendo do estilo, ela tem que ter 12 graus, 17 graus. E você coloca a fermentar. A fermentação é de sete a dez dias, que é onde a levedura transforma os açúcares em álcool. E depois você tem que colocar ela a maturar, onde ela dá aquela arredondada, você baixa a temperatura, então ela fica limpa. A partir daí você vai para o envase. No começo era apenas um hobby. Hoje é profissão. Por enquanto, os equipamentos dividem espaço na garagem da casa. Mas isso só até os documentos da micro cervejaria ficarem prontos, porque a ideia é ter uma sede própria e produzir até o fim do ano 5 mil litros. E a aceitação da cerveja foi muito boa. Eu consegui fazer testes em alguns restaurantes daqui da cidade, barbearia, lanchonete. E a aceitação foi muito boa. Então, em cima disso, que a gente criou uma expectativa e a gente conseguiu chegar aonde a gente está chegando agora, que é conseguir montar uma micro cervejaria. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 91% nos últimos três anos, saltando de 356 estabelecimentos em 2014 para 679 em 2017. Em Foz do Iguaçu, a falta de regulamentação esbarrava na implantação de empresas nesse segmento. Mas isso mudou no fim do ano passado. E logo que saiu a regulamentação, alguns empresários já começaram a fazer seu investimento, alguns já estão com seus projetos na prefeitura para aprovação de projetos, aprovação de licenças, outros já estão com investimentos bem avançados. Temos potencial de consumo, eu acho que isso é fundamental. Tendo potencial de consumo, investidores que vierem certamente terão bons frutos se investirem na nossa cidade. Com a instalação de micro cervejarias em Foz do Iguaçu, novos postos de trabalho serão abertos. Uma opção a mais para os turistas, que poderão desfrutar das cervejas artesanais produzidas aqui. Isso deve agregar valor à gastronomia local. É um amor pela cerveja, é um amor pelo que tanto que o cervejeiro sou eu e tem o meu sócio que também fez curso de cerveja e é o outro cervejeiro. A gente não vai só abrir uma cervejaria para largar na mão de outro cervejeiro. Essa é a parte que a gente mais acha bacana, é a gente fazer a nossa cerveja. Então, isso que levou a gente até a escolher o nome, já voltado à cidade, Falsbir, e tentar criar essa identidade de vinho pessoal de fora para tomar uma cerveja de Foz. Essa é a nossa ideia geral. Tchau! 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 Tchau!